O volante Gimenez do comercial viveu uma situação definida no clube, sem receber algum tempo. O jogador busca a sua liberação para acertar o seu futuro. Estou aqui com o Fabrício Zanella, empresário do atleta. Fabrício, como é que está a situação do Gimenez? É uma situação chata, até porque ele já vem há um período sem receber. Como os outros atletas do comercial que vieram à mídia falar desse atraso de salário, como é que está a situação do Gimenez? Primeiro, obrigado pela oportunidade, pela visita de vocês aqui. É um prazer estar esclarecendo tudo em relação ao atleta Gimenez e a própria situação que se encontra comercial. Como é de conhecimento de todos, o atleta, como vários outros, estão sem receber já há um bom tempo. Isso já vem por um bom tempo se arrastando, desde o Campeonato Paulista. É uma situação que realmente deixa muito desconfortável a situação do Gimenez, no caso específico, porque ele é um jovem atleta que já é pai de família, a filha dele nasceu agora, faz dois meses, e ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar suas contas, ele tem que comprar remédio, fralda, e a situação dele é crítica. E o que ele mais me pede é justamente que nós, como empresa, empresários dele, que dê uma solução. E com base nisso, nós procuramos o Ricardo Schroeder, na qual até fomos muito bem recebidos por ele, e falamos, Schroeder, a situação do comercial é muito difícil, vocês estão com sérias dificuldades financeiras, e estamos aqui com uma proposta que entendemos razoável, para que fique bom, positivo para todo mundo. E ele falou, qual que é a proposta? A proposta é que o contrato do Gimenez termine agora 5 de setembro de 2014, um contrato que em menos de cinco meses vai acabar. Nós não temos realmente interesse em renovação do contrato, tendo em vista que, por vários motivos, tivemos acordos comerciais com a gestão Lacerda Esportes, ele entrou em descrédito conosco, e enfim, isso é público e notório, a situação que vem se arrastando aí, no campeonato, enfim. E pedimos que ele desse a liberação do atleta imediatamente, e como contrapartida, a gente dava quitação plena do contrato de trabalho, para que não gerasse nenhum ônus para o comercial. Não precisa pagar nada, férias, pagar fundo de ganantia, não precisa pagar nada, quitação plena do contrato de trabalho. E dessa forma, o garoto que tem um bom potencial, tem clubes que têm nos ligado, com interesse em contratá-lo, em oferecer uma boa condição para ele, contratual, para ele receber um bom salário, para ele seguir a vida dele profissional, foi com base nisso que nós pedimos a liberação, como havia dito. E o Schroeder falou, preciso esperar, preciso me reunir com o Nelson Lacerda, para ver que forma a gente pode dar uma solução para esse caso. Eu falei, maravilha, então contamos com a sua compreensão, e que rapidamente você consiga nos dar um retorno, porque do jeito que está, está muito difícil para o atleta, ele está passando por privações, e isso não é correto, porque numa base de emprego, uma relação de emprego, o mínimo que pode ser oferecido pelo empregador, é o pagamento do seu salário. Então, é o mínimo para que ele possa pagar suas contas, e ficar com a cabeça tranquila para poder exercer a profissão. E nem isso é possível, né? Então, tornou-se insustentável essa situação, e vamos aguardar agora o comercial, mais uma semana, e se por acaso o pagamento não for feito, e a liberação não for procedida, nós vamos ter que buscar a justiça, para buscar a rescisão do contrato de trabalho dele, para que ele possa seguir sua carreira profissional. E essa é a melhor saída, né Fabrício? A entrega de toda a liberação dele para que ele seja livre, porque pelo aquilo que você tem visto no panorama do comercial, a situação financeira dele vai ser muito difícil de ser ressarcida, pagando os salários dele, pagando tudo o que deve para os jogadores de menos, né? É difícil, né? É difícil porque isso se arrasta há um bom tempo, qual é a segurança que o atleta vai ter que o mês seguinte não vai atrasar? Qual que é a garantia que ele tem que isso não vai acontecer de novo? Quer dizer, fica difícil, fica difícil. O atleta, nesse momento, não tem nem cabeça mais para jogar futebol. Comentou comigo, eu preciso parar de jogar futebol, então arrumar um emprego numa loja, vender carro, sei lá o quê, porque isso aí na vida, eu trabalhar e não receber meu salário, não tem condição. Então é lamentável isso tudo, né? E o prazo que foi dado, uma semana para a diretoria dar essa resposta antes de ser acionada a justiça. Exatamente, o prazo é de mais uma semana, para que eles nos dêem uma resposta, esperamos que seja uma resposta correta, justa e equilibrada, para que a gente pense o que vai fazer daqui para frente. A gente sabe, já foi dito, que você tem alguns outros jogadores que estiveram no comercial, hoje em defender as cores do Botafogo, que hoje é normal, até porque são clubes da cidade, são jogadores que vêm da cidade, o caso do Jimenez. E há alguma proposta do Botafogo, porque o interesse pelo lado do Tricolor já é explícito, pelo Henrique Dias, que já falou que conta com o interesse de bons jogadores, e ele citou o Jimenez como um bom jogador. Há essa proposta do Botafogo e quais propostas que tem pelo Jimenez, até porque é um jogador que chamou a atenção na base do comercial, tanto quando passou pelo profissional e também pela base. O jogador Jimenez, como as pessoas que são envolvidas no futebol sabem, ele é um atleta que tem muito potencial, muita força, muita qualidade. Ele é um ítalo brasileiro, é descendente de italianos, inclusive nós estamos fazendo até o processo de reconhecimento da cidadania italiana dele, para a obtenção do passaporte italiano, para que facilite ainda mais a negociação futura dele para clubes da Europa. O Botafogo realmente tem muito interesse no Jimenez, como vocês mesmos salientaram. Temos propósito de outros clubes grandes do Brasil também, mas nós precisamos pensar nisso oportunamente. Primeiro, precisamos resolver a vida dele com o comercial. Precisamos agir com ética, com respeito, a entidade comercial, que é muito grande, é um clube tradicional de Ribeirão Preto, que é uma torcida gigantesca, representa uma cidade grande como o Ribeirão Preto, de grande renome. Então, a gente lamenta isso tudo, não era para chegar a esse ponto. Na verdade, o que a gente mais queria é que o salário do atleta estivesse em dia, que ele estivesse tranquilo, feliz, jogando, se destacando com as cores do comercial, e aí amanhã a gente negociando o atleta para grandes clubes, o comercial ganhando, o atleta ganhando, todo mundo participando desse lucro, dessa operação. Mas, infelizmente, pelas razões já ditas, esse processo está sendo quebrado e dificilmente o comercial vai conseguir formar jogadores, vender, comercializar, ter lucro, porque o processo é interrompido, por questão salarial e, enfim, por vários outros motivos também que decorrem dessa falta de pagamento. Você deixou bem claro isso, que não é em relação ao comercial, sim, a gestora do clube da Sérgio Esportes, que deixa um pouco a desejar, e não é do caso de Mendes. Já tem o caso do Cisne, você citou hoje em entrevista também, a Rato 79, o caso do João Gabriel, que foi para o Cruzeiro, também do Sartori, que foi para o Gênero da Itália, que também não tiveram as suas contribuições pela negociação, não foi dada a remuneração a vocês, desses jogadores. Então, deixar claro que não é o comercial, e sim a gestora, que hoje toma conta das coisas do clube. Exatamente, de forma alguma. Nós somos de Ribeirão Preto, adoramos Botafogo, adoramos comercial, temos parceria com os dois clubes, mas, nesse momento, em virtude de sabores, em virtude dos acordos comerciais existentes, entre Players Brasil, que é a nossa empresa, com a Lacerda Esportes, nos deixou totalmente inseguros, e não temos mais prazer e interesse em negociar vários outros jogadores que deveriam vir, enfim, vários outros jogadores que a gente poderia captar para o clube, fazer negócios, estão suspensos, enquanto a Lacerda Esportes estiver no controle do comercial. Após isso, voltaremos com o maior prazer, porque comercial, como disse, é uma grande entidade, um clube respeitado, tradicional de Ribeirão Preto, e não temos nada contra o comercial. Agora, nós só temos aqui que pensar, que gostaríamos do entendimento dos comercialinhos também, que a gente representa aqui um atleta, uma família, um atleta que está passando por privações e que não pode, de forma alguma, deixar de receber seu salário. Ele tem que seguir a vida dele profissional, independentemente se vai continuar ou não no comercial, mas, em primeiro lugar, está sempre o interesse do atleta. Você tem também o José Arthur no comercial hoje, ou ele já passa por uma situação parecida com a do Gimenez? Do José Arthur é a mesma coisa, está sem receber salário, depois que acabou a tação para o futebol júnior, nem mais treinou, está largado, literalmente, quer dizer, não tem sentido isso. A família me cobra também, Fabrício, ele é um atleta que está fazendo um bom campeonato, tem um grande futuro, e aí? Está parado, já está no mês de abril, quatro meses parado, já quase um semestre, e aí? Eles me cobram, que querem um novo clube, uma nova oportunidade, e aí? Também que, se o comercial também não for pagar o salário dele, da mesma forma, eu reitero e peço para que também libere o Arthur, para que ele possa seguir a carreira dele profissional também. Ele não passa por essas dificuldades, citadas pelo Givienes, que nós citamos o Givienes, porque ele não é pai de família, não paga aluguel e não tem filho, mas também é um garoto jovem, que tem também compromissos, vontade de comprar roupa, vontade de comprar o celular, de ter um dinheiro no bolso para poder sair, passear, e não tem condição para nada. Quer dizer, ele estava até sem dinheiro, para ônibus, para transporte, quer dizer, a gente, dentro do possível, colabora com o atleta também para suprir aquilo que o clube não faz. mas aqui a gente não tem essa obrigação, essa obrigação de salário, quem tem que pagar é o clube e não a nossa empresa. Mas eu vou deixar claro que vocês também, enquanto estiveram uma situação difícil, vocês ajudaram ele como empresários, como vendo a parte social do atleta também, Claro, nosso trabalho envolve assessoria completa, assessoria de imprensa, jurídica, psicológica e até material. Com certeza, na falta desse recurso, a nossa empresa tem por obrigação a ajudar o atleta e suprir essa necessidade.